André Machado, 48 anos, formação computação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu entrei no mercado em 2002. Bom, eu entrei no mercado porque na época eu era executivo da Microsoft, tinha ganho um bônus gigantesco, foi a maior venda de produtos Microsoft do mundo, não sabia o que fazer com dinheiro e foi uma venda para o Banco Itaú, teve uma reunião de álbuns executivos do Itaú com a Microsoft, precisei fazer um briefing executivo e nesse estudo de uma semana para montar um briefing executivo assim, triple A, para os meus chefes, meus VPs, eu encontrei um stock guide do Itaú de se recomendando compra, do JP Morgan, e eu vim comprar. E eu comprei uma Hilux depois de seis semanas e pronto, a mosca azul não morreu. Um trader precisa ter em primeiro lugar disciplina, em segundo lugar disciplina, em terceiro lugar disciplina, em quarto lugar disciplina, em quinto lugar disciplina. Já vamos pular para Fibonacci, oitavo lugar disciplina, décimo terceiro lugar disciplina, vigésimo primeiro lugar disciplina, ou seja, disciplina é a chave desse jogo. O ano que eu mais ganhei dinheiro foi simplesmente sensacional, foi 2008, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro e especificamente o dia que eu mais ganhei dinheiro foi no dia que a gente teve dois circuit breaks e eu estava bem de daço em Vale. Então, dois circuit breaks, a bolsa caiu em 15% e a Vale caiu 20%. Eu estava totalmente alavancado na venda. Cara, hoje eu sou day trader, adoro operar índice e dólar, mas especificamente eu gosto muito de operar na venda, porque tem aquela velha frase que diz que o mercado sobe de escada e desce elevador. Eu mudei um pouquinho essa frase aí ao longo dos últimos anos, o mercado sobe de escada e quando desce, desce pela janela. Day trade eu acho que me adequa mais ao meu perfil, porque tem o lado da adrenalina, do game. Eu não gosto muito de associar a bolsa com o game, eu acho que não é legal essa associação, mas sendo, quem é trader de verdade sabe que tem um game ali por trás, tem o lado, pelo menos do game de você tentar superar um desafio intelectual diário, um desafio emocional diário. Eu gosto disso, e o day trade te leva a extremos nesse aspecto. E também tem o lado de dar 5 horas, cara, você fechou a Trade Station, acabou, você não se preocupar com nada, tomar uma garrafa de vinho, dorme igual um bebê, acorda às 9 da manhã de madrugada com 100% inteiro para um novo dia. Ser trader é só a segunda melhor profissão do mundo, né? A primeira é ser fotógrafo da Playboy, mas como eu nunca tinha talento para fotografia, eu fui direto para a segunda. Atom SA, a maior empresa de traders do Brasil, convidando você para fazer parte. Acesse atompar.com.br e descubra como.